Voltei, meninas e meninos, ó, tem coisinhas de Minions, tem batom da Colortrend, lançamento, tem batom, esse vermelhão bonito aqui, ó, o Ultra, né, tem bastante lançamento, né, aqui, ó. Então, pelo que eu vi aqui, nós não temos melhores da campanha, tá, mas eu achei que o que eles colocaram tá com preço bem legal aí, em batom, em esmaltes, tá vendo aqui? Aqui, ofertas e outlet, aí quando abre, não aparece melhores da campanha mais, ó, só esses dois, tá, que eu já mostrei pra vocês aí. Aí eu vou clicar aqui, ó, em kits, que tá sugerindo alguns produtos aqui. Então, nós temos o kit aí, canela footwork, laranja e canela, já até peguei um pra mim, coloquei no meu carrinho, meu cachorro se coçando. Achei esse kit aqui da água micelar com gel legal, porque esse gel vem R$12,59, a água micelar costuma vir preço de revendedora, tá, R$9,99, a última vez que eu vi o melhor preço dela. Esse kit erva doce, loção aqui também tá bom, loção corpo e mãos, né, kit Renew tá muito bom também. Esse kit intensa, creme e sabonete aqui, eu não achei barato, mas deve ser o de 75 gramas, aí sim fica um preço legal. O sabonete fica saindo por R$10,00 e o creme pras mãos fica saindo por R$5,99. E é da nova fragrância, né, intensa. Aí aqui eu cliquei pra vocês verem, é uma colônia de 90ml, aquele do vidrinho, um desodorante Rolon. Então esse é o kit, tá bom? Voltar aqui. E fica ali toda a vida rodando, porque não tem imagem. Kit Acolade, tá R$5,99 aí na campanha 11, tá? Então tá mais em conta lá. Aqui tem um presente Minions, vou clicar também. Sem imagem, é um pote quebra-cabeça Minions. E uma garrafa Retro Minions, tá bom? Vou voltar aqui. E aproveitando que, aproveitando que eu já tava mostrando o kit, já fiz a busca, tá? Busca por kits. Pra vermos o que tem a mais. Então tem kit aí, ó, Jarra Color e Copos, kit Renew. Bastante produto, né? Kit Vitamina C, shampoo. Só quatro páginas, nós percebemos que diminuiu bastante mesmo os produtinhos do site, parece que tá mais organizado. Aqui kit linha banheiro. Kit facas mais tábua, Masterchef. Kit é True, aí água micelar, né? True micelar mais água. Kit Petit. Kit sobrancelhas. Tem uns negocinhos diferentes, né? Aí os dois perfumes, Incandensense e Victory. Kit Radiante, bem bonitinho, né? A mini loção com creme de mãos de 30 gramas. Tem um kit pedido mínimo ali, daqui a pouco eu vou clicar nele pra vocês verem o que é. E aqui o kit de novo micelar. Presente mini, farol e glamour. Vou clicar aqui também. E tem umas coisinhas que não estão abrindo. O presente vulcão, eu já cliquei pra vocês verem. Vamos ver esse aqui o que que é. Caneta chanfrada. E água micelar de limpeza, 150 ml. Legal, né? 18,99. Voltar. Está voltando ainda, só um minuto. Então, esse que eu cliquei da caneta chanfrada e água micelar, eu tenho que ter. Presente vulcão, eu já mostrei pra vocês. Vamos ver aqui esse presente mini faraway. Aí, eu vou usar a coleide. E, gente, dá uma olhadinha no luvas de silicone, que na revista da cliente, na revista da revendedora, acho que levando dois, sai 5,99, tá? O lucro dele é muito bom. Aí, faraway e loção perfumada, 90 ml. E a sacola. E o faraway de 25 ml. Que fofinho, né? É o faraway e a sacolinha. Pena que não tem aqui a... A imagem pra vermos. Loção perfumada, sacola e a colônia. Só um minuto que já está abrindo. E aí, eu vou te mostrar outro kitzinho, que está sem imagem também. E ele está numa página, acho que na 3. Vamos ver esse kit pedido mínimo aqui. Então, nós temos aqui encanto radiante, 80 ml, surreal 75 ml, 300 quilômetros, intensa, eufórica, volume, a máscara de cílios, sabonete líquido íntimo 250 ml, batom, pimenta, da Colortrend, da Colortrend, o pimenta mate, gel delineador para sobrancelha castanho, muito bom, e um batom líquido vermelhaço da Power Stay, olha, produtos bons por R$99,99, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Vou voltar aqui, se ficou alguma coisa sem clicar, porque com essa história de estar sem fotos, né, fica mais complicadinho. Tá voltando aqui ainda, desculpem a minha voz, eu estou um pouco rouca. Eu acho que acabou, gente, acho que já mostrei tudo que tinha que mostrar para vocês, tá? Achei bem bonitinha essa linha de banheiro aqui, por R$25,49, acho que tá com preço bom. Eu fiquei curiosa, foi ali, ó. Tem dois, dois, ah, esse aqui também. Tem dois produtinhos ali que eu fiquei curiosa, o da sobrancelha, que eu não sei o que que vem. Esse aqui é a partir da campanha 12, que tá dizendo aqui. Depois nós vamos ver, então, não vou ler isso tudo para não ficar muito longo. Você dá pausa aí se você ficar curiosa ou curioso e leia. E vou clicar lá no produtinho da sobrancelha, que eu tô curiosa de saber o que que vem ali. Tá voltando, gente. Esse produtinho aqui, kit de sobrancelhas, deixa eu ver o que que vem nessa caixinha. Kit para cuidar das suas sobrancelhas com facilidade. Um estojo de metal. Uma escovinha para alinhar os pelos. Um pincel para delinear a sobrancelha. E uma navalha para remoção dos pelos de forma prática. Que legal, né? Eu achei top isso aqui. R$ 29,74, viu? Olha o luck, gente. R$ 24,99, hein? Uau! Pressão. Logo, logo eu vou mostrar para vocês. Perfumaria, tá? Só aguardar. Que já, já eu mostro. Vou voltar aqui. Só um minuto. Vou clicar agora no outro produtinho lá que eu fiquei curiosa. Se você também ficou, aguarda aí que eu vou mostrar. Então, tá. Eu mostrei aqui da sobrancelha. E o último produtinho que eu vou clicar é esse aqui, que eu tô curiosa de ver o que que vem aqui. É, pela embalagem eu não identifiquei ainda, que eu tô meio perdida. Eu sei que tem uns lançamentos. É o... Limpeza mais água micelar. Limpeza facial 150 ml mais água micelar. De 300 ml, tá? Um de 150, um de 300. Então, é isso. Eu achei que tá bem legal também o preço. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, é isso que tem kit, tá? Qualquer dúvida, me diga a página que você viu, pra eu poder te responder melhor. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.